Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui chegando pra trazer mais um vídeo de Free Fire, né? Então já vai deixando o like aí, galera. Estamos entrando aqui no Free Fire, hoje é dia 28 de maio, agora são meia-noite e 19 e a gente tá trazendo aqui o que que vem de novidade aqui, mano. Mas pra começar, cara, deixa eu falar pra vocês a novidade aí, né? Consegui pegar o meu Dima 4, cara. E olha só, mano, que evento da hora que chegou, então já chega deixando o like aí. Se você não tem nenhuma dessas skins, mano, essa é a hora de você tá conseguindo aí, ó. Olha só, de 28, tá? Do dia 28 do 5 até o dia 1º de junho, Gacha dos Tops. As skins mais populares do Gacha de 2019, que são essa aqui, né, mano? Esse cara aqui, ó, com esse cabelinho, esse cabelinho é top, mano. Eu tenho essa skin. Essa, a masculina e a feminina, né? E também o melhor jogador masculino e feminino a partir de 35 diamantes. O que que é isso, mano? Isso aqui ainda tem a chance de você pegar cubo mágico doidão, se liga. Isso aqui, mano, é um royale. Chegou semana passada, acho que se não me engano, no servidor do Vietnã. Eu acho que foi que eu vi, tá? Só que eu não preferi fazer porque sabe, né, mano? Às vezes vem as coisas lá, mas não vem aqui no Brasil. Então por isso que eu não fiz. Mas tá aqui, ó. Use pra trocar o cubo por pacote permanente. Vamos ver aqui como que é esse royale. Vamos ver o que que tem aqui dentro, mano. Se tem coisas bacanas mesmo ou não, né? Então vamos lá. O período disso é de 5 dias. De hoje é 5 dias pra você tá fazendo isso aqui. A partir de 35 diamantes, mano. Muito pouco. Galera, e eu tenho uma novidade pra vocês, cara. Pra quem assistiu a live do sorteio, tá? O ganhador ainda não me procurou, tá? Então pode ser que amanhã eu já faça e já dê a data pro novo sorteio. Pro novo sorteio, galera, é só você ir no meu vídeo. Que eu vou gravar amanhã. E amanhã, cara. Não é no vídeo de hoje, não. Então você se inscreve e ativa as notificações pra você não perder os vídeos, tá? E deixa like nesse aqui também pro YouTube ver que você tá interessado nos meus vídeos e te notificar quando eu lançar o outro vídeo, tá? No vídeo de amanhã eu vou falar se ele me procurou ou não. Se não procurou, mano, a gente já vai marcar um próximo sorteio de 314 Dima aí na próxima live. Provavelmente vai ser, ó, daqui a 5 dias vai terminar esse evento. Então eu vou fazer no vídeo de sábado, mano. No sábado. No sábado é bacana que tá todo mundo em casa. Todo mundo vai poder assistir o vídeo. 314 Dimas. Uma recargazinha aí de 10 reais lá do recarga de jogos que eu vou fazer pra aí o que eu sou tudo. Pra isso, então, no vídeo de amanhã, ou no vídeo... O próximo vídeo, você vai só precisar ir lá e comentar a hashtag e o seu ID. Beleza? Eu acho que é hashtag... Não. Hashtag e escrito assim, quero Dimas. Tá bom? Hashtag quero Dimas. Isso vai ser o que você vai comentar. Mas isso só no outro vídeo, beleza? Mas vamos ver aqui, então, a premiação que tem aqui, mano. Depois a gente fala mais sobre isso aí. Vamos lá. Tem aqui, ó. Tem esse pacote, que é bem da hora, que é o pacote choque elétrico. Tá? Pra quem ainda não viu ele, ele é bem bacana. Esse cabelo, mano. Esse cabelo é muito da hora, esse cabelinho. Ele fica soltando uns raiosinhos se você jogar no padrão ou no ultra que sai. Se você jogar no suave, não vai aparecer esses raiosinhos, tá? Aqui, ó. A camisa também é muito bacana, ó. Ela solta uns fogos ali. Tem um holograma aqui atrás, ó. A calça também. Bem show de bola. E o sapato desse pacote, que é da hora, muito da hora. E essa aqui é a feminina. Assim também como a masculina, o cabelo também fica soltando fogo. Olha lá, tá vendo? Ela tem um trem aqui no meio dos peitos. Das mãos fica saindo fogo também, né? Bem bacana essa aqui. E o pacote melhor jogador, né, mano? Melhor jogador também, que é bem da hora. Muita gente gosta dele, só que hoje em dia poucas pessoas estão usando, mas muita gente gosta dele. Também veio a melhor jogadora. Essa aqui eu tenho o meu pacote, só que tá fechado, mano. Tá? O meu pacote dessa aqui tá fechado. Mas eu tenho essa aqui também. Eu nem abri ainda. Também tem a chance de você conseguir um cubo mágico. Tá? Então você tem um cubo mágico aqui nesse Royale Especial. E também tem um cubo mágico aqui no Diamante Royale Normal. Sendo que esse Royale Especial, mano, não dá de jogar, não dá de rodar com Ticket Diamante. Vocês estão vendo que eu tenho Ticket. Nele não dá, só você vai poder gastar Diamante aqui mesmo. Além desses quatro itens aqui principais, cinco, seis, aliás, né? Porque ainda tem fragmento de cubo. Aí vem os outros itens, né? Tem aqui essa granada. Olha aqui essa granadinha aqui, é bem bacaninha. Tá? Tem outra granada. Granada também da hora. E tem ainda o óculos, né? O Tug Life. Tem a cabeça da abóbora. Tem esse óculos deezer aqui que é de noob que os caras falam. A máscara Red Hot Chili Peeps. O cabelo do Red Hot. A Haver, cabeça, né? Que é o Red Hot Chili Peeps feminino, digamos assim. Cabeça de latão. Tem muita coisa aqui da hora, mano. Entendeu? Além, é claro, de dois emotes também, ó. Tem o LOL e o Deb. Mano, o Deb muita gente também quer. Então, velho. Compensa, hein, mano? Aí tem mais coisa aqui embaixo, cara. Tu é louco? Tem muita coisa aqui, mano. Muita coisa mesmo, cara. Esse aqui compensa. Porque se o cara cair nesses trens daqui, mano. O cara é muito azarado, velho. Porque é o tanto de trens que tem aqui. Não dá pra me rodar porque eu já tenho essas coisas aqui, né? Então, pra quem perdeu a sua conta. E tá começando a criar agora uma nova conta. Tá começando a pôr uma conta, mano. Essa é a hora. Você vir aqui, ó. Gastar pelo menos aqui, ó. Uns 350 dimas. Um G1 em 1. Compensa, mano. Você vai pegar muita coisinha bacana aqui, hein? Vai que você consegue pegar aí as skins principais, né, mano? Da hora. Vamos ver o que que vem mais. A recarga autonal. Que é a recarga de um diamante. E o pacote de chitã que vem o 500. Então, cara. Se você participar do sorteio e ganhar. Com certeza você já vai ganhar cinco caixas dessa aqui, ó. Porque vai ser uma recarga, né, velho? Não vai ser uma recarga de 500 diamantes. Você é 314. Mas já dá pra pegar essa aqui, hein? Da hora, velho. Vai até o dia 29 aquilo ali, ó. 29, aquele evento ali. É na sexta, mano. Então, é. Eu acho que talvez eu vou ter que fazer o sorteio na sexta. Pra dar tempo da pessoa pegar aquilo ali. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Corrida de colecionadores. O evento mais roubado da Garena até agora, por enquanto. Vamos ver o que mais. Guarda real. Essa guarda real, meu Deus do céu. Essa aqui, ela veio. Uma vez veio carona, velho. E agora tá vindo por 799 dimas, mano. Tô louco. Que facada, velho. Mas, né? Tem gente que quer, né, velho? Eu não quero essa skin aqui. Ela só modificou da outra skin que foi dada de graça. Esse sinalzinho aqui, essa bandeira, tá? E a boina que mudou umas coisinhas aos outros. E a cor principal dela, só. O resto, ela é igualzinha, velho. Vamos ver o que mais. Eventos outonais, mano. Esse aqui é a troca dos tokens, né? Só mudaram o banner. Mas vai até o dia 2 de junho. Que é pra você fazer as partidas, né? São 5 partidas no modo contra squad. E mais 2 horas de jogo. Com 2 horas de jogo e 5 partidas no contra squad Kalahari. Você vai coletar aqui os tokens. São 12 tokens por dia, tá? E você vai poder trocar aqui pelo paraquedas. Por essa caixinha aqui. Pelo pacote... Esse pacote que eu esqueci o nome. O hipster. Eu acho que é... Um desses aqui é o hipster. E o outro é o capitão maneiro. Esse é o capitão maneiro e esse é o hipster, tá? Além, é claro, também da caixa... A calça, né? A calça dow. Ou como a gente chama a calça angelical de pobre, né? Mas ela é muito bonita, viu? Essa calça aqui é bem da hora. E também a jaqueta, né? Masculina e feminina também. O cabelinho, mano. Tem umas pessoas que vêem o cabelinho masculino. Se você ouveu o cabelo masculino, comenta aqui embaixo, cara. Porque eu vi uns dois aí falando que tinha vindo cabelo masculino. O restante veio tudo cabelo feminino, cara. Vamos ver o que mais. Só isso aqui por enquanto no vídeo. Até agora, meia-noite, mano. Pode ser que 4 horas da manhã atualize algum banner. Ou venha mais outros eventos, tá? Beleza? Vamos ver aqui. Agora vamos falar, galera, sobre o sorteio. Se a pessoa que ganhou até as 4 horas da tarde, até as 5 horas da tarde de amanhã, de hoje no caso. Se ela não entrar em contato comigo pelo Instagram ou através do comentário nesse vídeo aqui. Eu vou pegar esses 314 e vou sortear sexta-feira, dia 29. Pra vocês poderem estar entrando aqui nesse evento aqui, ó. Tem um evento aqui, cadê? Qual que é o evento que eu vi, mano? Esse aqui, ó. O evento da granada aqui, ó. Pra você poder ganhar essas 5 caixas, beleza? Então, no próximo vídeo eu falo se ele entrou em contato ou não. E falo qual a hashtag que você vai comentar no próximo vídeo pra você estar participando, beleza? Então é isso aí, galera. O vídeo, por enquanto, é esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Só mais um recadinho, galera. Eu tô muito feliz que eu consegui, mano. Eu entrei na guilda do Ferré, mano. Ferré Pé, pra quem não conhece, é um dos canais mais conceituados de notícias do Free Fire. Me inspirou muito pra trazer notícias aqui pra vocês. E eu tô na guilda dele, mano. É uma guilda muito boa. Tem aqui o bastante de honra, tá? Já aviso, galera. Não tem como eu pedir pra colocar, pra adicionar. Pede pra ele me adicionar. Não tem como, mano, tá? Porque ele só adiciona quando tem vaga lá, tá? Se tiver vaga, aí ele lança no canal dele. Inclusive, o canal dele eu vou deixar o link aqui na descrição. Se você quiser ir lá e acompanhar, mano, é muita novidade que ele posta lá. Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Eu sou o Marcelo Apão. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui!